Tudo fiz para viver sempre contido Meu desejo era fazê-la feliz Mas a minha negra sorte traiçoeira Foi um outro quem roubou você de mim Eu queria para sempre nesta vida Ser o dono do seu corpo, seu doutor Mas o pobre não lhe ofereço riqueza E você só quer me ver febre de amor E assim eu vou seguindo meu destino Com aquelas que compreendem minha dor Me conforta aliviando minha mágoa Nesse ambiente infeliz e pecador Reconheço, não mereço o seu carinho Mas de ti não guardo onde nenhum for O que eu sinto é vê-la sem felicidade E você só quer me ver febre de amor O que eu sinto é vê-la sem felicidade E você só quer me ver febre de amor E você só quer me ver febre de amor E você só quer me ver febre de amor